É tempo de Natal! Traga sua família para conhecer a bela decoração que Teresina preparou especialmente para você. Venha viver toda a magia do Natal no dia 25 de novembro. Uma noite de alegria e música com a Orquestra Sinfônica de Teresina no Adro da Igreja de São Benedito. Teresina, um sonho de Natal. Apoio Saca Valcante. Realização Prefeitura de Teresina. Apoio Saca Valcante.